Foram 17 meses fechada. Durante este período, a Prefeitura realizou o serviço de manutenção do relógio e do elevador. Aliás, é por ele que enfrentamos os 100 metros até o topo, em uma subida que dura pouco mais de um minuto. Do alto, uma vista de 360 graus, que encanta os visitantes. É maravilhoso. Nossa, é uma coisa impressionante, né? É um lugar que nunca tinha visto. Vale a pena vir visitar? Vale, vale. Muito bom. Quem não conhece, venha ver que é muito interessante. É uma coisa... não dá pra dizer. A Torre de Francisco Beltrão, que fica ao lado da Concatedral Nossa Senhora da Glória, foi reaberta para visitação nesta terça-feira. A entrada continua sendo gratuita. A torre tem um horário pré-definido já de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. No sábado, ela tem um horário diferenciado, que vai das 9h da manhã às 11h45. E na parte da tarde, das 14h, desculpa, das 16h às 21h. É gratuito? Como que é? Precisa reservar? É gratuito. A entrada é gratuita, não tem custo algum. Só vir mesmo e se encantar com as belezas vistas de cima da torre. E falando em se encantar, beleza, aqui no Alto, o visitante tem de sobra. É que a reabertura foi em grande estilo com exposição de arte. As obras são da artista plástica Maria das Graças. Esta exposição a gente está organizando através do Departamento de Cultura para chamar os artistas, valorizar os artistas plásticos da nossa cidade. Ver a cidade do Alto tem um gostinho especial para quem chegou em Beltrão em 1950 e ainda não conhecia a torre. Agora ver aqui de cima é um pouco diferente de quando a senhora chegou. Olha a cidade desse tipo, que alegria. É legal.